O conselheiro tutelar responsável pela família prestou esclarecimento sobre o que apurou sobre o crime. Ele contou detalhes dos depoimentos que recebeu e também de tudo que viu na casa onde a mãe tentou matar a recém-nascida. A avó da criança foi ao conselho e assinou o documento se comprometendo a cuidar dos netos. Fica sendo responsável tanto pela criança que está na UTI quanto pela criança de 3 anos, né? E o adolescente de 14 anos que estava na residência dela já está à disposição do pai. A menina continua internada em estado grave. A mãe está na casa de um parente sendo acompanhada e deve prestar depoimento aqui na delegacia nos próximos dias. A delegada que investiga o caso pediu ao IML um exame psiquiátrico. Somente com o resultado é que vai ser possível a polícia dizer se o que aconteceu foi um infanticídio ou uma tentativa de assassinato. Ela poderia agir de forma violenta em relação a essas condições físicas e psiquiátricas nas quais elas se encontram nesse momento específico que envolve a questão do parto. Se isso realmente for confirmado por um médico psiquiatra, nós temos sim a figura da tentativa de infanticídio que segundo o código penal tem uma pena de 2 a 4 anos de reclusão, de 2 a 6 anos de reclusão. E se o médico perito por alguma razão afastar essa condição de influência do estado perperal, ela responderá de fato para uma tentativa de homicídio. A delegada está ouvindo testemunhas. O conselheiro contou que ninguém sabia da gravidez da mulher, nem a própria mãe dela, muito menos a melhor amiga e vizinha. Ficou abismada com a situação, pois ela jamais acreditaria que essa mãe seria capaz de uma coisa tão barbárie dessa contra a criança. E ela informou que ela era uma boa mãe para outra criança de 3 anos e para o filho de 14 quando ia passar as férias ali. Mas nunca suspeitou que ela estaria grávida. A mulher de 32 anos que fez o próprio parto, na última terça-feira, arrastou a criança até o banheiro através do cordão umbilical. Depois que percebeu que a criança ainda estava viva, pediu ajuda à vizinha, dizendo que tinha acabado de ter uma filha e que acidentalmente ela tinha caído e se machucado. A amiga chamou por ajuda. A menina chegou na maternidade com traumatismo crâniano, com muitos machucados no rosto e até na língua. Foram os médicos que duvidaram das lesões e chamaram o conselho tutelar. Para esse conselheiro, a mãe confessou que tentou matar a própria filha, tampando a boca e o nariz. O que é que a senhora fez com ela? Eu arrastei ela do banheiro até no cordão. Como? Ele pegou, não. Aí a cabeça dela bateu no badrame do banheiro entre o quarto. Depois a senhora chegou no quarto e a senhora tentou fazer o pego, não é? Aí eu tentei assustar ela, pegou o nariz e pela boca. Aí eu tentei assustar ela, pegou o nariz e pela boca e a senhora tentou fazer o pego.